Há uma senhora hindu que, aliás, antes era hindu, depois passou para o cristianismo, depois passou para o islam. Alhamdulillah, é uma senhora que tem ajudado bastante assuntos de din. Alhamdulillah, ela é da Índia, mas está cá em Moçambique, no Maputo. Uma vez ela disse assim para mim, estava a falar mesmo para os nossos alunos recém-revertidos, ela disse que uma coisa, existe um ayah dentro do Coran que me fez vir para o islam. Qual é este ayah? O que é o ayah dentro do Coran? Apsis do Coran foi a Bar TA, e depois de dois anos nos agredidos, que tínhamos estudado, acabou de pedir, também, para deixar com cura dos nossos alunos, só para reforçá-lo, que a gente teve Beife deี, e contamos com poder a dele, e que isso tínhamos. Contamos com hours para o islam, ele, com efecto que é salvo, e quem vai nos igreja até o nosso domingo��son, Acesse mais um segundo lugar e não tenha tempo para curtir a venda, porque estamos abertos, acessas, para conversar, acessas, com esta gente. Então, inshallah, nós vamos nos ver que a gente tem que ter oposto para nós, inshallah, para a nossa vida, virá com a vida. E aqui, inshallah, nós vamos nos ver que a gente tem que ter oposto para fazer o mesmo trabalho. O trabalho que nós temos assistido também é alcançar a nossa vida muito bem também, então, o trabalho que nós precisamos de fazer o mesmo trabalho, não precisamos de fazer o mesmo trabalho que a gente tem que fazer, e a gente tem que fazer um dos quando a gente tem que fazer. Então, inshallah, a gente tem que voltar a gente, que a gente tem que fazer o mesmo trabalho, que não, 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 não. Alhamdulillah, a nossa vida, a nossa vida, A palavra, a salada e a salada, a sinal da compression da Muhammad, o Salado da Salação, o Salado de Mãe. Fáquad قال Allah teala Fíl-Qurán al-Karim Bájda aúdu bilháhi min ash-shaytán r-rajim Bismillahirrahmanirrahim Ámaná arrasúl bíma unzil ilaihi min rabbihe wal-múminún Kullun ámaná billáhi wa maláikatíhi wa kutubíhi wa rusulíh La nufarríqu báyná ahadim min rusulíh Wa qálú sami'na wa atá'na gufaránaka rabbana wa ilaihka al-massir Ilá ákhid aya Respetados irmãos Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Primeiro louvar e agradecer Allah subhanahu wa ta'ala pela oportunidade que nos deu de pela primeira vez eu poder levantar neste masjid e em vossa frente para poder dirigir algumas palavras de seguida enviamos bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sua família seus companheiros e todos os que o seguem nesta senda reta até no dia do juízo final respeitados irmãos e caros álimos na verdade eu sou filho daqui eu sou vosso conterrâneo e hoje alhamdulillah estamos empenhados neste ramo de da'wa e é um ramo não muito fácil também é difícil portanto para estar e manter-se neste ramo é preciso coragem e determinação apenas isso coragem e determinação e fé em allahu subhanahu wa ta'ala portanto por isso que alhamdulillah estamos convosco e sem mais delongas eu vou falar acerca do nosso livro de acordo com este aia que eu acabei de recitar que se encontra no suratul baqara nós musulmanos somos chamados a acreditar em todos os mensageiros e acreditar em todos os livros e é a respeito deste livro ou é a respeito dos livros que eu vou vou falar queridos irmãos muitas vezes nós andamos em confusão porque que a nossa fé hoje está abalada a nossa fé hoje está abalada porque não conhecemos qual é a verdade a nossa fé hoje está abalada porque qualquer um que chega diante de nós pensamos que ele traz a verdade tudo o que vem em nossa frente é verídico portanto é preciso que a gente aprenda e estude as coisas de forma profunda que é para podermos saber ceifar para podermos saber definir se de facto isto que eu estou a seguir é verídico ou não é verídico hoje quando a gente fala de outras crenças várias pessoas pensam que não estamos a discriminar não estamos a discriminar em nenhuma crença nenhuma crença porque não foi este ensinamento do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pois ele não teria convivido com judeus e cristãos na altura ele conviveu com judeus e cristãos porque que não discriminou a eles não discriminou mas não deixou de ensinar a verdade isto tem que estar muito bem claro o fato da gente conviver o fato da gente estar no meio de pessoas que não são da nossa religião não nos faz aceitar a crença deles também não pode nos fazer com que não ensinemos aquilo que é a nossa crença cada qual com a sua crença sim senhor e cada qual vai difundindo a sua crença vai caber a cada um dos receptores quem recebe a mensagem se você recebeu a mensagem daquele lado você recebeu a mensagem deste lado faz uma análise você verá que a mensagem certa para mim é esta há uma senhora hindu que aliás antes era hindu depois passou para o cristianismo depois passou para o islam alhamdulillah é uma senhora que tem ajudado bastante assuntos de din alhamdulillah ela é da índia mas está cá em moçambique no maputo uma vez ela disse assim para mim estava a falar mesmo para os nossos alunos recém-revertidos ela disse que uma coisa existe um haya dentro do coran que me fez vir para o islam qual é este haya haya tul kursi ele disse que quando eu li este haya eu estava no hinduísmo não estava à vontade passei para o cristianismo fiz tantas perguntas também não me foram respondidas mas quando alguém um alimo respondeu me sou com haya tul kursi ele tirou todas as minhas dúvidas e passei a ser musulmana subhanallah e hoje ela não anda como outras nossas irmãs musulmanas ela anda com niqab ela é uma grande musulmana ela ajuda bastante estas causas de Allah ajudar moralizar as pessoas portanto é aí onde eu estou a dizer que as crenças podem estar em nossa volta mas nós temos que usar a nossa cabeça para tirarmos a conclusão daquilo que está a chegar até nós infelizmente nós hoje somos levados pelo ambiente tudo que chega em nossa frente acabamos considerando como verdade eu à noite quando estava em direito eu disse assim que olha há pessoas que desvalorizam a profecia de Nabi Muhammad que desde a sua infância não se conheceu nenhuma mentira da sua boca que viveu como uma pessoa honesta mas há pessoas que viveram na aldrabice mataram os outros crentes mataram os crentes mas quando se proclamaram profetas quando disseram que nós somos profetas as pessoas logo aceitaram e a profecia de Muhammad é desvalorizada eu estava a falar mesmo sobre o Paulo de Tarso aquele que antes ele perseguiu os cristãos os próprios cristãos foram perseguidos por Paulo de Tarso mas quando ele proclamou quando ele disse que eu sou profeta todos os cristãos aceitaram a ele e esqueceram-se totalmente que antes Paulo andou atrás de nós e quando a gente apresenta a figura de Muhammad que Muhammad é o mensageiro e profeta de Allah toda a gente ou as pessoas negam porque que negam quando a gente procura saber porque que negam a Muhammad não temos nenhuma resposta palpável ora porque foi um pedófilo ora porque foi isto mas aquilo ora porque foi isto mas aquilo não tem resposta se não acusações falsas apenas eles congenturam apenas não tem nenhuma resposta exata para invalidar a profecia de Muhammad sallallahu aleyhi wa sallam portanto é preciso que a gente analise o que que está em nossa frente que é para nós podermos consumir por isso eu hoje vim falar a respeito dos livros principalmente deste livro que nós consideramos ou fomos chamados por Allah subhanahu wa ta'ala para podermos acreditar neste livro que é os livros anteriores e dentre estes livros anteriores nós encontramos o Taurat nós encontramos o Zabur e nós encontramos o Injil estes livros de Allah subhanahu wa ta'ala disse-nos para os acreditarmos e estes livros encontram-se incorporados dentro da Bíblia dentro daquele livro que se chama Bíblia encontram-se incorporados lá hoje quando a gente fala da Bíblia as pessoas pensam que estamos contra alguma crença não o facto daquele livro estar a ser usado por uma outra crença não quer dizer que os muçulmanos não podem falar daquele livro pois os muçulmanos são aqueles que estudam acima da sua religião o muçulmano não só estuda a sua religião mas também estuda a religião dos outros o muçulmano não só estuda a religião dos outros mas também estuda além das religiões ou para além da religião o muçulmano é livre de estudar tudo o que é benéfico tudo aquilo que poderá trazer firmeza da sua própria fé o muçulmano é obrigatório ou é obrigado a estudar isto portanto a Bíblia queridos irmãos hoje as pessoas chegam com algumas palavras tiram apenas algumas palavras para poderem contentar-se mas na verdade aquele livro tem lá livros de Deus ou tem lá palavras de Deus dentro daquele livro existem palavras humanas dentro daquele livro existem até livros de Satanás lá dentro existem estes estes livros e não é algo tirado de mim é algo estudado e é algo que próprios seguidores conhecem próprios seguidores sabem portanto eu estou a falar de acordo com o próprio livro que existem palavras humanas divinas e até palavras de e até palavras do próprio diabo portanto queridos irmãos nós precisamos conhecer como é que este livro chegou a ser compilado dentro daquele livro existem livros canónicos dentro daquele livro existem livros canónicos o que é livro canónico livro canónico é aquilo que nós chamamos de um livro revelado um livro que merece toda a credibilidade um livro que merece toda a confiança portanto também existem livros chamados livros deuterocanônicos livros chamados deuterocanônicos livros deuterocanônicos são aqueles livros que tem alguma lacuna não são muito bem inspirados e existem livros apócrifos livros apócrifos são aqueles livros que não foram inspirados as pessoas apenas pensaram e escreveram todos esses livros ou todas essas categorias de livro encontram-se dentro da dentro da bíblia muitas das vezes nós como muçulmanos temos cometido um grande erro qual é o nosso erro? porque Abdurrahman e Ibn Said estão a falar sobre a bíblia e nós também copiamos alguns versículos olha vamos lá falar também sobre a bíblia e quando chegamos lá somos entalados somos encurralados não é? porque nós apenas soubemos aqueles versículos que lemos no determinado livro ou então porque ouvimos fulano chefe fulano leu alguns versículos bíblicos então nós também temos que sair à rua então aí é onde chega esta necessidade de conhecermos primeiro as bases que é para podermos sair para fora e fazermos o mesmo trabalho respeitados irmãos estes livros canônicos se alguém chega ele dá o livro canônico é um livro credível por exemplo ele diz assim o porco é proibido isto é o porco foi liberado o porco foi liberado o porco pode ser comido ou todas as carnes devem ser comidas aqui você tem que analisar se você é conhecedor da bíblia você tem que analisar ele está a dizer que o porco pode ser consumido tudo bem você está a tirar de onde este versículo estes versículos que falam normalmente destas coisas comestíveis encontram-se nos livros apócrifos livro apócrifo recordem-se que é um livro que não é credível então se ele dá se você conhece a própria bíblia ele vai dar um livro apócrifo por exemplo versículo apócrifo você logo vai saber que este versículo que ele está a mandar não é um versículo inspirado o que é que você vai fazer você vai tirar um versículo que se encontra no livro canônico muitas das vezes são versículos que são rejeitados levítico 11 versículo 7 e 8 estes versículos são muito rejeitados dizem que estes versículos encontram-se no antigo testamento ah aí nós somos apanhados na curva estes versículos encontram-se no antigo testamento portanto agora já não estamos na era do antigo testamento deixa lá isso não deixa lá isso isto não se encontra isto é o antigo testamento faz parte de o que? de livros canônicos o antigo testamento faz parte de? de livros canônicos portanto se eu tiro um versículo do livro canônico logo quero dizer que aquele versículo é credível o versículo que se encontra no livro canônico é um versículo credível este versículo não pode se descredibilizar a não ser que haja mais um versículo canônico logo ele pode dar um versículo também canônico já viram a necessidade de conhecermos primeiro as coisas isto é conhecermos as nossas coisas e conhecermos também as coisas dos outros se ele dá um versículo canônico também aí você tem que jogar aquilo que é o seu próprio islam aí você tem que conhecer o islam aí você tem que analisar ou então busca aquilo que foi o seu o seu conhecimento agora se ele se você busca o livro canônico e ele busca o livro apócrifo você pode dizer que este livro que você está a mandar não é um livro credível esta é a necessidade esta é a importância de a gente conhecer a fundo o que nós estamos a falar respeitados irmãos só para vocês poderem analisar a bíblia ela tem várias diferenças a bíblia ela tem muitas diferenças os irmãos católicos eles usam uma bíblia que tem 73 livros os irmãos católicos eles usam o livro que tem 73 livros enquanto que os irmãos protestantes há quem pode perguntar quem são protestantes e quem são católicos 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 são todos aqueles que vocês vêem aí na naquelas grandes igrejas e protestantes são todos aqueles que não fazem parte da católica excepto os ortodoxos os ortodoxos fazem parte da católica também saíram da católica também mas a igreja mãe é a católica portanto a igreja católica ela usa 73 livros atenção quando a gente fala de religião como eu disse não somos proibidos de ensinar o que que os outros fazem porque isto faz parte do conhecimento porque a gente vai saber que tudo que chegar à nossa frente nós temos que primeiro analisar portanto são 73 livros e quando chegam os protestantes eles removeram 7 livros a bíblia deles eles passaram a usar 66 livros estou a falar do princípio até ao fim são 66 livros livros que se encontram no que se encontram na bíblia dos protestantes porque que esses 7 livros foram removidos eles disseram que esses livros não são credíveis isto é são apócrifos e se calhar nem chegam a ser apócrifos portanto os testemunhas de Jeová eles foram mais longe eles removeram ainda outros versículos dentro da dentro da própria bíblia os testemunhas de Jeová eles removeram alguns versículos dentro dentro da própria bíblia portanto nós aqui estamos a falar da bíblia o muçulmano tem na sua frente o coran e tem na sua frente livros que lhe foram dito para ele poder acreditar e dentro dos livros que ele tem que acreditar está a bíblia quando a gente fala da bíblia estamos a falar de Taurat estamos a falar dos salmos que é o Zabur estamos a falar do Injil portanto muitas das vezes nós somos levados pelas ondas porque ouvimos dizer que temos que acreditar nos livros antigos portanto a bíblia faz parte do livro antigo logo se chega alguém a me dar daua eu também posso renunciar ao islam e passo a seguir a sua religião não primeiro você tem que olhar para o seu livro coran e tem que olhar para aquilo que é o livro dos outros que é a própria a própria bíblia porque se uma constituição de um país está com alguns déficit logo as próprias leis também poderão ter déficit aqui nós estamos a encontrar uma religião a usar um livro que está com algumas lacunas os outros removeram alguns livros os outros aumentaram livros os outros removeram alguns versículos e eu como muçulmano o que eu tenho que fazer é olhar para o meu coran é estudar o meu coran procurar saber com os meus conhecedores se dentro do coran há alguma lacuna ou não há alguma lacuna o coran está completo ou não está completo o coran que eu uso que eu uso em Moçambique o coran que é usado nos outros países é o mesmo ou não é o mesmo quantas versões tem o coran e a partir dali você pode isto é também outra pergunta a língua em que Mohamed recebeu com ele o coran continua a ser a mesma língua ou foi mudada então depois de fazer uma série de questões e pega na outra crença você há de notar que há um grande déficit há um grande déficit porque o coran encontra-se completo o coran encontra-se completo Allah subhanahu wa ta'ala dentro do coran disse o que inna nahnu nazalna zikra wa inna la hu e la hafidun Allah subhanahu wa ta'ala foi ele quem revelou o coran e ele mesmo prometeu preservar este mesmo coran logo este tipo de versículo não encontramos em nenhum outro livro dos antepassados o que quer dizer que estes livros dos antepassados podiam ter sofrido ou sofreram alguma corrupção e algo que sofre alguma corrupção já não é original e se não é original obviamente que pode é susceptível a nos desviar este algo infelizmente muitos de nós como muçulmanos dentro da nossa própria fé não confiamos dentro do nosso próprio islam nós não confiamos no nosso islam nós suspeitamos do nosso próprio islam só porque as pessoas falam mal do islam só porque as pessoas dizem que nós somos isto mas aquilo mas nunca analisamos em primeira mão se de facto nós somos isto o que as pessoas dizem ou não e porque nós não queremos ir atrás do conhecimento infelizmente as influências externas acabam nos desviando da nossa própria senda portanto queridos irmãos dentre estes dois livros que é o coran e o outro livro encontramos que maiores lacunas estão no outro livro no nosso livro não existe nem sequer uma lacuna se querem saber procurem com os álimos muitas das vezes as pessoas são confrontadas com versículos que tem a ver com jihad isto é que tem a ver com quer dizer traduziram jihad como guerra não é então vamos lá tem a ver com jihad são versículos que tem a ver com com coisas mesquinhas e essas coisas nos abalam uma vez uma pastora quando estávamos para ir fazer debate em Yamban ela ligou para mim ela disse assim olha antes de eu participar no debate eu quero procurar saber uma coisa ouvi dizer que no Coran vocês foram dito para procurar saber com os judeus e cristãos eu disse sim Allah fala de procurar saber não é com aqueles que tem o conhecimento com aqueles que tem o conhecimento da causa é óbvio que judeus e cristãos eles foram dotados de algum conhecimento algumas coisas prevalecem dentro das suas dentro das suas cabeças algumas verdades eles têm portanto se há alguma coisa que a gente tem dificuldade por exemplo a história eles conhecem muito bem a história quem desmente isto os judeus são cabeça quanto a história apenas eles distorcem portanto quando o Coran diz procurem saber com aqueles que conhecem não quer dizer que a fonte do conhecimento do islam são outras religiões não a fonte do conhecimento do islam é o próprio islam a fonte a nossa fonte é o próprio islam portanto hoje nós ficamos enganados hoje nós somos levados pelas ondas tudo isto porque deixamos de amar Allah deixamos de amar o Akira e passamos a amar o que? passamos a amar o Dunia por isso em vários altares vemos muçulmanos a fazerem testemunhos eu renunciei ao islam até outros são comprados eu renunciei ao islam eu renunciei ao islam mas na verdade o verdadeiro muçulmano é aquele que mesmo que apareça qualquer dificuldade dentro da sua vida não é abalado a sua fé não é abalada porque ele confia em Allah subhanahu wa ta'ala portanto queridos irmãos e caros álimos o que eu queria dizer em poucas palavras é exatamente isso dizer que o Coran o Coran é um livro que Allah prometeu preservar é um livro que não tem nem sequer uma falha mas outros livros ou seja há um dever que foram livros ou existem atualizações após atualizações os livros as bíblias que nós já compramos são várias e outra aparece com outros dizeres os dizeres sempre são diferentes por exemplo esta questão que tem a ver com 25 de dezembro onde o rei Joaquim foi dispensado da cadeia foi solto da cadeia outra versão disse foi dia 27 de dezembro já não diz 25 de dezembro diz dia 27 de dezembro portanto são versões atrás de atrás de versões algo que dentro do Coran nós não encontramos e por que que nós duvidamos da nossa própria fé e por que que nós não temos esta força de difundir a nossa própria a nossa própria fé nós vemos que musulmanos são as pessoas que tem mais vergonha da sua própria religião são pessoas que mais não querem se identificar com a sua própria religião sai daqui ele prefere tirar tudo que lhe identifica como musulmano ficar como um simples porque não quer ser como musulmano só para terminar quando eu vinha fui descoberto que sou musulmano por causa de uma coisa só por causa de uma coisa só nem devia falar ao público mas vou falar porque eu levei água todas as vezes que nós parávamos levava água para ir fazer estinjar quando ia quando o carro parava já aqui na entrada os homens ficaram muito admirados e disseram assim olha você é musulmano eu disse sim sou musulmano disse se nós por acaso descobrimos a ti por causa de uma garrafa de água sempre estás com a garrafa de água quando vais para o mato vejam lá e há vezes ou há pessoas que não querem se identificar com isso quer dizer quando estão com os cáfires querem ser como cáfia e quando estão como musulmanos querem ser como musulmanos não querem se identificar como musulmanos mas esqueceram ou temos nos esquecido que o nosso livro é claro e não tem nenhuma curva portanto queridos irmãos e caros álimos a conversa que eu trazia é mesmo curta e direta dizer que o umma o povo está doente está doente porque desprezou o seu próprio coran e valorizou algo que está totalmente desqualificado perante Allah então é nossa responsabilidade chamarmos as pessoas para conhecerem o coran conhecendo o coran Wallahi nós veremos que várias pessoas irão amar este mesmo coran portanto quero agradecer ao Molana Hassan pela oportunidade que me deu de parar em vossa frente na verdade não temos este este capital de parar em vossa frente então quero agradecer bastante pela oportunidade que me deu inshallah nós estamos a planear estamos a programar para virmos à cidade de Tete como sabem que o nosso programa é estar frente a frente como eu tenho dito que não gosto de falar por detrás do cristão nem gostaria de falar por detrás do judeu eu gosto de falar enquanto o judeu está lá sentado depois ele levanta fala fala também isto é a sua crença mostra a sua crença e depois vamos para o campo de debate vamos ver onde que está a verdade não porque eu gosto não mas porque a situação nossa obriga-nos obriga-nos a o que? a trazer a verdade portanto estamos a tentar ver aquele que quiser nos ajudar falamos agora com alguém para ver se nos ajuda uma casa para nos hospedar no dia em que a gente for a vir para para a Tete e a pessoa disponibilizou-se disse que está pronto a dar uma casa para a gente poder se hospedar neste momento a nossa maior luta é de encontrar dinheiro de combustível ou então se alguém prometer-nos que eu posso pagar-vos combustível de Maputo Tete será mais um passo dado alhamdulillah tivemos um grande passo agora dado quando um baile de Maputo ofereceu o seu carro a caravana de Daur ofereceu em que termo? ele disse que eu ofereço o meu carro para qualquer trabalho qualquer província que a caravana quiser deslocar-se então este é mais um passo muito dado para nós porque antes sofríamos bastante para encontrarmos um carro hoje alhamdulillah esse baile entregou o seu carro e ele disse não há problema basta meter em combustível o meu carro libero para qualquer lugar do nosso país então neste momento para virmos a Tete precisaríamos a casa já está isto é a parte da casa já está mais ou menos isto é já está resolvida alhamdulillah só falta-nos o combustível e falta-nos o lugar lugar onde pode-se fazer este programa também alguém deu uma ideia que podem fazer uma carta para qualquer entidade para uma das entidades para poder-vos dispensar um campo tudo bem se isso for possível alhamdulillah é mais um passo mas agora como a gente deslocar-se de lá para cá este aqui é o nosso maior impasse se conseguimos resolver este impasse inshallah nós viremos para a Tete como vocês veem eu não ando sozinho viremos para a Tete toda toda a nossa cúpula inshallah virá ou todo nosso todo nosso grupo virá para a Tete para poder fazer um debate aberto por que é que nós paramos fazer um debate frontal como Molana disse Molana Hassan disse que o nosso trabalho é debate e quando eu sobressaio em 2015 assim publicamente porque nós já vínhamos fazendo debates há muito tempo principalmente a minha pessoa já entrei em várias igrejas e já houve pessoas pastores que já me interpelaram pelo caminho depois do debate dois, três, quatro dias não sei se passaram quatro ou uma semana viu-me assim pelo caminho ele parou disse chefe eu parei só para te perguntar uma coisa eu disse qual? foi um pastor que debatemos com ele ele disse como é possível decorar os versículos bíblicos porque nem nós como donos não não conseguimos e como é possível decorar os versículos bíblicos então isto quer dizer que há uma grande há um grande interesse se calhar ou há uma grande admiração porque próprias pessoas que são seguidoras da da bíblia também andam sem norte isto é algumas delas não conhecem bem a bíblia algumas delas mas os outros conhecem muito bem então passamos a fazer debates assim abertos porque porque os líderes já não compareciam não porque atenção eu quero que me escutem bem os ánimos os intelectuais escutam bem agora o problema está com a mídia como é que vai interpretar a minha mensagem principalmente nesse momento em que Moçambique está em problema então não queria que as pessoas me interpretassem mal não porque as pessoas estão erradas não porque eles estão errados é a fé deles para eles está certo e o que está certo para nós para eles está errado já imaginaram o que está certo para eles para nós está o que então é preciso que nós cheguemos isto é chamemos-nos não é que é para cada qual mostrar a sua a sua verdade então muitas das vezes os pastores não aceitam neste momento já não aceitam vai assim a testemunha o meu técnico então é isso que tem passado conosco as pessoas pensam que nós não temos convidados superiores máximos temos convidados mas ultimamente já não aparece por isso optamos em fazer um debate aberto debate aberto é o que? cada um que se acha conhecedor ele há de vir em frente e vai debater com a gente para aqueles que viram a cidade da beira penso que já sabem o que nós estamos a falar foram acima de duas pessoas ou três pessoas que vieram em frente e debateram conosco em Iambane foram acima de duas três quatro pessoas que vieram em frente para debater conosco e a última saída deles aqueles conhecedores a última saída deles sabe qual é? é vocês vão criar intolerância religiosa acabou essa é uma agressão que eles só trazem para poder desanimar mas não há nenhuma intolerância religiosa muito pelo contrário é para cada parte mostrar a sua verdade só isso cada parte mostrar a sua verdade e cabe o povo julgar se vamos para este lado ou vamos para aquele lado portanto quem tiver algum conhecido que queira nos dar transporte para vir estamos de braços abertos vamos receber inshallah quem tem algum conhecido quer digamos alugar um campo estamos de braços abertos para publicidade para que os cristãos apareçam os outros apareçam não só cristãos mas sim para que todos apareçam acredito que o nosso jamaat de teto vai fazer o esforço para que as pessoas apareçam neste neste dia em que vai decorrer este este debate e por último fazer doar para o tio Yusuf Ali Mamad que foi um grande homem homem incansável que fez tudo para que os seus filhos fossem aquilo que são hoje não é? falo concretamente desses dois grandes ánimos do Hafiz Muhammad e dos outros que também estão a trabalhar bastante em prol do islam estou a falar exatamente do nosso técnico Yasin Yusuf também que tem feito bastante para difundir para a difusão do islam e não me esqueço do bairro Ali Khan também que também foi uma das pessoas o seu filho que é o Molana Naim está a dar o seu contributo e o Mufti Josefa estão a dar o seu contributo para que o islam na cidade de teto muito em particular vá tenha um gráfico não é? ou soba então que Allah subhanahu wa ta'ala dê a estes grandes homens o Jannat Firdaus que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que as sepulturas destes dois grandes homens sejam um pedaço do Jannat e que Allah subhanahu wa ta'ala a partir destas grandes figuras fique satisfeito com a província de Dete e com o Sambique inteiro e não só que Allah espalhe Hidayat em todo o nosso país em todo o mundo a partir destes dois grandes homens não só a partir deles mas também a partir de nós todos como muçulmanos que Allah use a nós para podermos espalhar o seu islam este islam que é uma religião bela clara linda e completa e com o Sambique e com o Sambique e com o Sambique que também fazem o seu down a sua quer dizer eles entregam também por isso não através de distribuição de livro etc então este funcionamento é o que eles querem nos transmitir cá em dentro então ao longo de todos temos que saber mais de cerca disso para o lugar urgente está aqui para isso o Jannat aqui tem uma outra pergunta acerca do funcionamento etc se não for possível aqui também para manter recebido aproximar o Jannat e também consultar o Jannat o Jannat inshallah vamos ter mais um Jannat inshallah o Jannat Jannat Amém. 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 Amém.